Me dizem, como você está? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Frederico Freitas e estou aqui hoje no canal da pastora Milena. Roda a vinheta, produção! Bom, hoje nós vamos falar sobre perdão. Você perdoa facilmente? Você tem facilidade de perdoar? Você tem facilidade de pedir perdão? Na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, nos versos 26 e 27, Paulo diz assim à igreja, Iraivos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Nós precisamos entender que perdoar e ser perdoado exige velocidade. Nós temos que ter rapidez em perdoar. Nós temos que ser rápidos em pedir perdão. Nós não devemos deixar o tempo passar sobre uma situação. não devemos deixar que uma situação se arraste por muito tempo. Seja pronto para perdoar. Seja pronto para pedir perdão. Você tem que entender que o perdão é a essência da vida cristã. Nós precisamos entender isso. Nós só somos salvos, nós só somos santificados. Porque existe uma graça sobre as nossas vidas. Uma graça que nos perdoa e nos santifica. E é muito interessante porque Jesus fala muito sobre o perdão. Na própria oração do Pai Nosso, que Ele nos ensinou a orar, Ele fala, Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, o perdão que nós pedimos a Deus deve ser na mesma proporção que nós temos perdoado os nossos irmãos. Há uma parábola que Jesus propõe, que é uma parábola de um rei, que chamou os seus servos para um acerto de contas. E aí, um dos servos desse rei comparece diante dele com uma dívida impagável. E ele pede misericórdia a esse rei para que não execute a dívida dele. E o rei perdoa essa dívida, que era impagável. Era impossível de ser pago. E aí, esse servo sai dali, após ter sido perdoado de uma dívida impagável, e encontra um conservo seu, que lhe devia infinitamente menos do que o que ele havia acabado de ser perdoado. E ele o agarra pelo pescoço, e ele manda que lance aquele servo na prisão, até que a dívida seja paga. Vendo isto, o rei chama de volta o que havia sido perdoado de uma dívida impagável. E fala que, olha, como você não foi capaz de transmitir o perdão que você recebeu, você receberá agora uma sentença de prisão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fica claro para nós que a essência da nossa vida deve ser perdoar. Deve ser pedir perdão. E isso deve ser feito rapidamente. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe qualquer situação ou circunstância se arrastar por muito tempo. Porque quando isso acontece, nós estamos dando lugar ao diabo, deixando que ele fale aos nossos corações e fica repetindo e fica martelando aquela situação nas nossas mentes. Mas é importante que, ao perdoarmos, nós deixemos de lado essa carga. Nós viremos a página e continuemos caminhando juntos. Porque nós sabemos que, em determinadas circunstâncias, nós também precisaremos de perdão. Por isso, nós devemos ser prontos a perdoar. Primeiro, porque é um mandamento de Deus. Segundo, porque nós somos perdoados por Deus. E na medida em que somos perdoados, somos encorajados também a perdoar aqueles que nos ofendem, a perdoar aqueles que nos devem. Por isso, seja um perdoador. Seja alguém fácil de perdoar. Seja alguém com o coração quebrantado. Que não guarda mágoa. Que não guarda rancor. E que não dá lugar ao diabo. Perdoe meu irmão. Perdoe minha irmã. Com facilidade. Sabendo que nós temos recebido essa graça do Deus que nós servimos. Por isso, curte aqui o vídeo. Compartilhe esse canal. Compartilhe essa bênção. E transmita perdão. Transmita graça. A todas as pessoas que você convida. Um grande abraço. Fiquem com Deus.